Gente, agora eu vou cantar uma música de Deus, meio que inventada de... É o que eu... eu peguei de uma música de Deus, mas eu vou inventar algumas partes. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus, isso é que Deus me deu. Meu Deus, cuida de Tu, cuida de todos nós, Ele é o nosso Rei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus, isso é que é meu Deus.